E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Serginho da Vila. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui no canal 50 Minutos Tutoriais. Acredito que você já está sabendo qual é o tema, qual é o assunto de hoje, né? Esses cartões aí, Google Play, ó. Você que navega aí pela internet, está na plataforma do YouTube aí, vai assistir uma live e as pessoas falam assim, aí você vê lá aqueles comentários pagos lá, né? A pessoa dá uns 5 reais, 10 reais, 2 reais, 3 reais na live lá e deixa aquele comentário subindo, aquele comentário fica colorido, subindo lá, coisa bacana, né? Ou então até mesmo você, agora essas opções aí do botão aí, valeu demais. Você vai lá assistir um vídeo da pessoa e aquele vídeo ajudou bastante você, não é mesmo? Aí você fica tão contente, tão satisfeito que você fala assim, eu queria fazer algo por esse vídeo aí, por esse dono desse canal aí, o autor desse vídeo, eu queria fazer algo por ele aí. E agora você pode, sabia? Você tem o botão valeu demais, então você pode lá clicar 2 reais, 3 reais, 5 reais, você pode dar uma grana assim pro dono do vídeo. Desde que você ficou contente, ficou super satisfeito aí, agora você pode sim colaborar e entregar pra ele lá uma graninha lá pra ajudar, né? Ajudar na administração do canal. E esse é o botão valeu demais, tem o super chat, que você pode deixar um comentário bacana lá na live do cidadão. E também tem o super stick, que você também é um gifzinho animado, que fica lá dando tchau, fica de 2 reais, 3 reais. E pra isso, gente, pra isso você precisa de uma grana, não é? Pra você doar esse dinheiro nas lives, nos bate-papo aí, você precisa ter uma grana na sua conta. Você vai dar seu cartão de crédito? Não. Você vai pagar em cheque? Não. Você vai digitar seu cartão de crédito? Não. Sérgio, como é que eu faço então? Tá aí, cartão Google Play. É um cartão que você compra nas americanas, você compra aí no shopping, compra no bazar, perto da sua casa aí, desde que tenha. Você pode comprar em qualquer lugar. E ele vai ter um código, um código de barra. Vai ter um código de barra, não sei se vai mostrar, a câmera vai mostrar pra você. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui pra você, ó. Tem esse código de barra aí, tá vendo? Você raspa ele aí e tem um código aqui nessa barra, tem um código aí que você vai digitar aí no campo, onde eu vou fazer, mostrar pra você aí, onde você vai digitar esse código de barra que tá aqui, nesse campo aqui, ó. Esse cartão meu aqui, esse que tá na tela aí, 30 reais eu paguei. Tem de 50, acho que tem de 100. Eu não sei os valores exatos que tem, lá onde eu comprei tem só de 30. Então, eu vou digitar agora esse código aqui e vou colocar na conta aí do Google Play. Então, eu vou mudar a tela agora aqui pra gente ir lá pra fazer junto, hein, gente? Vamos lá, vou mudar a tela, ó. Mudei. Tá aí, gente. Eu estou agora já aí, ó. Já no Google Play. Pra você chegar aí, você digita no Google mesmo. Dizia Google Play. Já vai ter lá um campinho lá, você já vai acessar essa conta aí. Eu falei pra você que você vai ter que estar logado, por isso que tem minha fotinha aparecendo lá em cima, ó. Do canto superior direito. Tem a fotinha minha aparecendo. Que você tem que estar, sim, logado na conta aí, senão não dá certo. E tá aqui agora, ó. Clica em cima da foto. Ele vai abrir aqui, ó. É... Minha atividade, pagamentos e assinaturas. Esse campo que nós vamos aqui, ó. Pagamentos e assinaturas. Tá vendo aqui, ó. Pagamentos e assinaturas. Vamos clicar nele. Opa, cliquei nele. Já tem aqui um saldo que eu tenho, ó. Um real e vinte e cinco centavos. Tem meu cartão aqui que tava digitado aqui. Dois cartões, ó. Expirou. Então, agora, é... Vai ser só atrás desses cartões aí do Google Play que eu vou usar. Adicionar formas de pagamento. É... Vamos clicar aqui, adicionar formas de pagamento. Vamos ver o que que vai falar aqui. E tá aqui, ó. Adicionar PicPay. Não. Adicionar cartão de crédito. Não. Adicionar mercado pago. Não. E resgatar código. Esse é o que nós vamos usar. É resgatar código. Clico nele. E pronto. Já aparece aí o campo pra que você coloque o código aí. O seu código aí. É... Do seu cartão aí que você comprou. Forma bem fácil. Você vai colocar aqui, ó. Digita aqui. E vai colocar aqui nesse campo. É isso aí, então, pessoal. Já risquei aqui meu número, ó. Acabei de riscar meu número. Agora, vamos... Vamos lá e vamos colocar junto. É... Resgatar esse código aqui. Vamos ver se... Se vai dar tudo certinho. Como eu estou pretendendo que dê. Eu vou trazer... Eu vou trazer... Vamos jogar pra cá outra vez. Então, vamos aqui, ó. Resgatar código. Vamos aqui. Resgatar código. E agora eu vou colocar o número aqui, hein. Vamos ver agora. Se vai dar tudo certinho aqui. GZ, W, Y. Um, dois, três, espaço. Eu digitei sem espaço. Vamos ver se vai dar certo. Resgatar. Clico agora em resgatar. Vamos conferir. Confirma a conta. Você está prestes a adicionar 30 reais. Sargento da Vila. Temos condições... Temos condições de código. Confirmar. Vou clicar em confirmar. Já estamos aí adicionando. Vamos ver se der tudo certo. Ele vai confirmar aí o código pra gente. Vamos aguardar, né. Tá aí. Ele mandou a mensagem assim, ó. Oba! O valor de 30 reais foi adicionado à sua conta. Você ganhou um prêmio por usar o código do Google Play. Para resgatar mais tarde, abra o app Play Store no seu dispositivo. Toque no ícone do perfil e clique em notificações e ofertas. Respire em 30 de janeiro de 2023. Então, tá aí. Ainda coloquei 30 reais e ganhei aqui um brinde, né. Depois eu vou ver que brinde que é esse aí. Então, é... Acho que é isso aí que nós tínhamos que mostrar pra vocês. E agora o meu saldo aqui saltou de 1,20 reais que tinha para 31,25 reais. É isso aí, então, gente. Deixa eu mudar a câmera aqui outra vez. Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Tá aí, ó. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Como resgatar aí o seu cartãozinho aí que você acabou de comprar. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. E quero pedir pra você, espalha pra todo mundo. Espalha pra vovó, pro vovô, pro vizinho. Aquele vizinho chato aí. Manda pra ele o vídeo. Tá? É... Fala pra todo mundo. Fala na empresa lá. Tem um vídeo bacana aí no canal 50 Minutos Tutoriais. É o Serginho da Vila que tá comandando lá, que tá administrando o canal. E vem pra cá, gente. Vem sem... Não tem vergonha não. Vem pra cá. Clica aí no gostei. Clica aí no compartilhar. Compartilha. Se inscreve no canal. Me arruma 10 inscritos aí no canal. Fala pra todo mundo aí. Vem pra todo mundo pra cá fazer festa aí no canal 50 Minutos Tutoriais. Tá bom? Forte abraço. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Cartão Google Play aí. Como você adicionar seus créditos aí no seu cartão. Como você ativar o seu cartão do Google Play. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.